Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Tô falando com vocês hoje bem cedinho. Tô aqui na minha estufa. E hoje eu vim falar pra vocês sobre a estufa que eu vou fazer aqui em casa. Quem me segue há mais tempo aqui no canal sabe que eu tenho essa estufa aqui de casinha, né, que eu fiz. Porque eu improvisei, eu não tinha nada pra colocar minhas colentas. E eu improvisei essa e eu tinha outra ali do lado, que eu já tirei. Só que quem cultiva suculentas vai concordar comigo. E sabe que aos poucos a nossa coleção vai aumentando, a gente vai adquirindo mais plantinhas, vai ganhando, vai comprando. E vai faltando espaço pra colocar elas, né? Então foi o que aconteceu aqui em casa. E eu não tinha dinheiro pra construir, pra fazer uma estufa nesse espaço aqui, ó. Eu tenho o espaço, mas não tinha dinheiro. E graças a Deus agora eu consegui, né, pela graça de Deus. E vou começar a fazer aqui uma estufa. Não vai ficar profissionalmente, mas vai ficar uma estufa bem legal. Então, quem tem vontade de aprender a fazer uma estufa gastando bem pouco, já fica comigo aqui no canal até o final, né, do vídeo. Que eu vou mostrando pra vocês aí aos poucos o nosso passo a passo e como que a gente vai fazer. E vou mostrar também pra vocês quanto que eu vou, vou falar pra vocês quanto que eu vou gastar aqui nos pau, nos sombrite, nos prego. Então, vocês já vão ter mais ou menos uma relação de valores, né? Olha que linda que ela tá, essa calanchói aqui, ó. E de valores que vai ser gasto. Então, me acompanhe até o final do vídeo. Quem já quiser deixar um like, já pode deixar um like, né? Quem não me segue, é a primeira vez que tá aqui no canal, já começa a seguir. Porque toda semana eu tô postando alguns videozinhos novos aí, tá? Então, agora bora lá no trabalho. Eu vou tirar essas plantas todas daqui. Todas essas vão sair. E nós estamos indo lá no material de construção comprar o sombrite e os paus pra fazer essa... pra nós fazer aqui a nossa estufa. Bom, pessoal, então, é assim, ó. O meu esposo tá chumbando ali, né? Os paus no chão com concreto. E o total que a gente gastou numa saca de cimento, os paus foram seis e algumas ripas. E também os pregos, a gente gastou 220 reais, tá? E agora já vou mostrar pra vocês prontinho já como é que tá. Ainda tá improvisado, porque eu não consegui colocar as prateleiras ainda. Eu não tenho madeira pra fazer as prateleiras, mas eu dei uma improvisada e como é que ficou. E o insombrite eu gastei 100 reais, tá? Porque eu não cobri tudo em cima. Um lado eu deixei com plástico, mas eu ainda vou cobrir. Faltou um pedacinho. E foi assim que ficou, pessoal, ó. Os pés dos paus foram chumbados no chão com concreto pra durar um pouco mais. A gente deu uma pintada numa tinta que eu tinha ali. Foi tudo bem improvisado, bem simples, mas agora eu tenho um cantinho pra colocar minhas plantas pra filmar e fazer os vídeos pra vocês também. Ó, as pendentes eu deixei todas aí, né? Elas vão ficar embaixo do plástico, que é pra não pegar muita chuva. E o resto vai ficar ali só no sombrite e vai pegar sol e chuva. Esse sombrite, pessoal, ele é 40%. Eu cobri todo em volta, ó. Pra não entrar passarinho, borboleta, mosquito, esse tipo de inseto que... Alguns bichinhos, inseto que danifica nossas plantinhas, né? Por enquanto, algumas já ficaram no chão. Aquele pallet, ele eu coloquei algumas latinhas penduradas. E lá naquela casinha vai ficar as que realmente não podem molhar, né? Alguns cactos, alguns assim que eu não quero que fique muito exposto. Pendurei aí algumas, até uma folhagem que eu tenho aí, as babosas, coloquei aí também. Então eu fui improvisando. E aos poucos eu vou fazendo a bancada, uma mesa pra mim manusear as plantinhas. E é isso aí, pessoal. Beijo, até o próximo vídeo.